A gente falou ontem aqui no canal que o Arthur Lira iria rachar a base do Bolsonaro no Congresso. E ele rachou, porque o Bolsonaro traiu os evangélicos com a PL dos Jogos de Azar. Então não sei se eu posso falar que o Bolsonaro traiu Jesus, mas que o Bolsonaro foi Judas. Ah, isso ele foi, porque além de trair, o Bolsonaro enganou toda a bancada evangélica, porque ele falou publicamente que era contrário à PL dos Jogos de Azar. Mas o governo trabalhou para a aprovação dessa PL por baixo dos panos. Uma PL que opunha interesses do Centrão e da bancada evangélica. Os dois principais pilares de sustentação do Bolsonaro no Congresso. E agora essa PL vai para o Senado. E o Senado, vocês sabem, que é muito hostil a Bolsonaro. Olhem só o pipinaço e o problema que Bolsonaro teve a base e rachou, graças ao Arthur Lira. E é até boa a gente comentar esse assunto, porque foge um pouco daquela pauta Rússia e Ucrânia, aquela pauta pesada. E eu quero aproveitar o início do vídeo para pedir a sua colaboração com o like, o seu like é muito importante, mas também o comentário. Deixa aqui um fora Lira, fora Bolsonaro, se você é a favor, se você é contra a liberação dos Jogos de Azar no Brasil. Porque vocês sabem que o YouTube passa por um momento de mudança. E isso acaba afetando o canal, deixa tudo muito turbulento. E para a gente passar por essa turbulência, eu preciso muito da ajuda de vocês. Do like e também do comentário. Fora Lira, qualquer coisa, tá bom? Vocês já fizeram isso em outros vídeos e eu sou muito grato a vocês, mas nós precisamos continuar com essa ajuda. E para explicar o que está acontecendo, como eu falei no início do vídeo, o Centrão quer a aprovação dessa PL. O Republicanos, que é o principal partido que se opõe a ela, não quer. Tanto é que quem fez o texto da PL que libera os Jogos de Azar foi o Círio Nogueira. Círio Nogueira, ministro da Casa Civil, do PP, o Progressistas. O mesmo partido do Arthur Lira. Por isso que o Arthur Lira forçou essa votação. Porque é do interesse dele que seja aprovada. Mas o Republicanos é contra. E aí que tá o problema. Porque o Republicanos já tá por um fio para rapar fora do governo Bolsonaro. Vocês sabem de todos os problemas que estão acontecendo. O Bolsonaro não melhora a aprovação dele nas pesquisas. O Bolsonaro, ele não consegue reduzir a rejeição. E para piorar, na hora de repartir o bolo das filiações dos bolsonaristas, o Republicanos tem ficado escanteado. Inclusive já foi feita essa reclamação ao Flávio Bolsonaro, que ficou simplesmente em silêncio. Então cada vez mais a chance do Republicanos manter apoio ao Bolsonaro diminui, podendo o partido declarar neutralidade nas eleições desse ano. O que seria péssimo para o Bolsonaro. Porque vocês sabem que o Bolsonaro precisa das lideranças evangélicas para reverter o quadro eleitoral dele. Já que a diferença do Bolsonaro pro Lula entre o eleitor evangélico é apenas de 10%. Bolsonaro tem 30% dos votos evangélicos. Perdão, Bolsonaro tem 40% dos votos evangélicos e Lula tem 30%. Uma diferença de 10, que tende a diminuir. E o Bolsonaro precisa das lideranças evangélicas para poder se conectar com o eleitor evangélico que tá de nariz torcido pra ele. Então o Bolsonaro precisa do pastor para influenciar o fiel a votar nele em Bolsonaro. Só que sem o apoio dos Republicanos, como que fica essa situação? Ainda mais que o Bolsonaro traindo a base dele, fazendo jogo duplo, enganando, a situação fica muito complicada. Mas o que aconteceu? Por que o Bolsonaro traiu? Porque o Bolsonaro falou publicamente que ele era contra a PL do Jogo de Azar. E no dia da votação, ele até mandou mensagens para sua base para votar contra o projeto. Só que as lideranças evangélicas estavam de olho no Ricardo Barros, que é o líder do governo da Câmara dos Deputados. A forma como o Ricardo Barros iria se comportar daria a verdadeira toada de como o governo estava se posicionando com relação a essa PEC. A essa PL, perdão. E o que o Ricardo Barros fez? Liberou a base para votar conforme quisesse. Ele não falou votem contra. Não, ele falou, libere. E antes da votação, ele estava de sorrisinhos, segundo algumas informações, porque ele já sabia que a PL teria sido aprovada. Ou seja, o governo, por baixo dos panos, enganou os evangélicos para que a PL do Jogo de Azar fosse aprovada. Ou seja, Bolsonaro falou uma coisa para não desagradar o eleitor evangélico, mas por baixo dos panos ele fez a vontade do centrão. E aí o bicho pegou, pessoal. O bicho pegou. O Evair Belo, que é o vice-líder do governo, falou o seguinte, deu essa desculpeta aí que não foi muito bem ingerida. O governo libera a sua base, até porque tem partidos que têm entendimentos diferentes e o presidente da república manterá sua prerrogativa de veto caso o projeto tramite e chegue para sua apreciação. Será mesmo que o Bolsonaro vai vetar? Será mesmo que o Bolsonaro vai vetar? Nós temos as dúvidas. E essa fala do Evair não convenceu ninguém. Ninguém. Porque o presidente do Republicanos, o Marcos Pereira, falou o seguinte. Será que o governo é contra? Eu ouvi de algumas pessoas ligadas ao governo o pedido de apoio. No fundo eles são favoráveis, ou seja, no fundo o governo é favorável ao Jogo de Azar. Só não quer é se expor diante da população, ou seja, o governo trabalhou por baixo dos panos para aprovação, mas não quer se expor para não pegar mal. Ou seja, a bancada evangélica foi enganada pelo Bolsonaro. Os evangélicos foram traídos por Bolsonaro. O Bolsonaro foi como Judas para os cristãos. E o Sóstenes Cavalcante, que é uma das principais lideranças evangélicas e religiosas do Congresso, falou o seguinte. Ele falou, escreveu minado em caixa alta, ideologicamente, quando a liderança do governo libera, também em caixa alta, na orientação de bancada. Mostra fragilidade de conceito ideológico. Lamentável. E ele foi além, ele escreveu o seguinte. Lamentável que no dia em que se inicia uma guerra, a maioria apertada da Câmara aprova um retrocesso com uma legalização de Jogo de Azar. Deveríamos estar votando melhoria na educação, saúde, saneamento básico e infraestrutura para brasileiros. Dia triste. Dia triste porque eles foram feitos de trouxas. Bolsonaro fez a bancada evangélica totalmente de trouxa. E nós falamos isso ontem para vocês. Temos que ficar de olho no posicionamento do Ricardo Barros. E ele abriu as pernas. E estava todo felizinho porque ele iria... Estava certo que iria aprovar. Agora essa PEC vai para o Senado. E o que acontece no Senado? No Senado nós temos Rodrigo Pacheco. Qual que vai ser o comportamento dos senadores com relação à PEC? PEC não, a PL do Jogo de Azar. Vai ser aprovada, não vai? Vamos supor que seja rejeitada. Ótimo, melhor para o Bolsonaro. Mas se o Senado aprovar essa PL, vai voltar para o Presidente da República. E aí Bolsonaro vai ter que decidir. Aprova ou não aprova? Se Bolsonaro não aprovar, ele fica de bem. Fica bem na fita, como dizem a rapaziada, com as lideranças evangélicas. Inclusive até com os republicanos. Que é um partido que está para retirar o apoio. Ou para decretar neutralidade. Agora, se ele rejeitar, como que fica a relação dele com o Centrão? Como que fica essa relação? E se ele aprovar? Fica de bem com o Centrão. Mas como fica a relação dele com os evangélicos? Olha que situação politicamente difícil o Bolsonaro tem, irmãos. É um pipinácio que o Bolsonaro não tem condições de resolver. Porque ele é inábil politicamente. Inábil. E para piorar, a bancada evangélica já acha e pouquíssimo provável que o texto, caso aprovado no Senado, seja rejeitado por Bolsonaro. O Sostenes falou o seguinte. Todos sabemos que o partido mais interessado na legalização dos jogos é o Progressistas. O principal patrono disso chama-se Ciro Nogueira. Como eu falei, foi o Ciro Nogueira que escreveu o texto da PL do Jogos de Azar. Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil, ministro mais importante do governo Bolsonaro nesse momento, é do Progressistas. É um governo minado por Ciro Nogueira na Casa Civil. Arthur Lira, na presidência da Câmara. E pelo líder do governo, Ricardo Barros. Bolsonaro vai vetar? Não sabemos. A informação que nós temos da revista Veja e de outros portais é que os evangélicos estão muito, mas muito descrentes que o Bolsonaro vá vetar esse projeto, esse projeto de lei que libera o Jogos de Azar. Que situação que o Bolsonaro se meteu, hein, pessoal? Ele não deveria ter permitido que essa PL chegasse até a aprovação do Arthur Lira. Deveria ter negociado melhor, porque ele sabia que iria ruir. Mas o Arthur Lira, como nós falamos nas últimas semanas, ele já rompeu com o Bolsonaro, ele já abandonou o governo. O Arthur Lira colocou essa PEC para ser votada porque ele sabe que o Bolsonaro já perdeu. Ah, o Bolsonaro tá aumentando nas pesquisas, o PT tá em estado de alerta, mas o Arthur Lira não tá nem aí pra isso. Ele sabe que a chance do Bolsonaro ganhar é pequena. Por isso que ele peitou o governo e foi pra cima pra aprovar um projeto de interesse dele. Interesse do partido dele e não de interesse do governo. Porque se fosse interesse do governo, não haveria essa votação. Porque racha a base do governo como ela foi rachada. Criou insatisfação entre os evangélicos, pode criar insatisfação entre o centrão e o apoio religioso pro Bolsonaro, que é tão crucial, está por um fio. 33% do eleitorado brasileiro é evangélico. Como que o Bolsonaro vai lidar com essa situação? Não vai. Nas próximas semanas, possivelmente depois do carnaval, Rodrigo Pacheco vai fazer a apreciação do texto, possivelmente vai colocar para votação. E o Bolsonaro, como que ele não tem um trânsito bom no Senado, ele nem vai conseguir falar com o Pacheco para poder retroceder, para poder enrolar e ir empurrando essa votação com a barriga. Vai ser muito divertido acompanhar isso, principalmente aqueles que gostam de política. O Bolsonaro agora, perante os evangélicos, eu acredito que ele já possa ser chamado de Judas. Pelo menos, de enganador, porque foi isso que ele fez. Ele enganou todo mundo e ele traiu todos eles também. Se bem que acreditar em Bolsonaro... Quem ainda acredita em Bolsonaro, né?